E outra Não, e outra Outra E muda de mundo O cara não ligou pra mim, ele muda de mundo Segunda coisa que ele tem Sou eu, a mãe dele, mais ninguém E a minha mãe, mais ninguém É, galerinha Segunda tatu aí Segunda tatu do dia, só pra poder ficar de boa Tá quieta Calma, olha Cara mais solta Oi? 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 Oi?